A carta do ouvinte há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Eu morava em São Paulo, nasci e me criei na capital, sempre trabalhei e estudei, o meu hobby era trabalhar e estudar. Eu não era de baratas, nunca gostei de sair, talvez porque era um tanto tímido, não conseguia ter amigos com 23 anos, nunca tive namorada, nunca, nunca tive nenhuma paquerinha, não dava muita sorte com mulheres, talvez devido a minha timidez, meu irmão mais novo, esse era namorador, impressionante, era namorador, as garotas davam em cima dele, elas iam em casa, atrás dele, nem olhavam na minha cara, nem olhavam em mim, a impressão que dava, que eu era invisível, isso foi me deixando com complexo, comecei a me achar feio, passei a fugir de espelho, já que nenhuma mulher me dava bola, o negócio era trabalhar e estudar. Num final de ano, aproveitei as férias, da escola e do meu trabalho também, resolvi passar na casa dos meus tios, lá no Mato Grosso, uma pequena cidade, ali todo mundo se conhecia, era fácil de saber quando a pessoa estava ali de passeio, a distração daquele povo era pescar, eu já não era de beirar o rio, mas meu tio me convidou, achei chato ir não ir, aí fomos pescar, ele tinha uma canoa, foi a primeira vez que entrava numa canoa, era um passeio diferente, fiquei com um pouco de medo, confesso, aos poucos fui me acostumando, até que era divertido, isso foi no domingo, passamos o dia todo na mata, voltamos para casa já era a noite, foi um passeio divertido, eu que vivia numa cidade grande, não tinha contato com a natureza, eu tinha levado a minha máquina fotográfica, porém, no dia que fomos pescar, eu a deixei, esqueci de levá-la, eu gosto de fazer fotos, aquela mata linda, 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 eu tinha que fazer fotos ali, belas árvores, muitas flores, falei com o titio, se nós poderíamos voltar lá no próximo domingo, eu queria tirar fotos, ele concordou, assim no outro domingo, voltamos no rio, agora sim, eu estava com a minha máquina fotográfica, poderia registrar tudo, descemos rio abaixo, meu tio pescando e eu fazendo as fotos, pedi para o meu tio que encostasse a canoa bem na beirada do barranco para que eu descesse e pudesse fazer algumas fotos dentro da mata, ele falou que aquilo era perigoso, eu insisti, falei que era coisa rápida, que ele não se preocupasse, dado a minha insistência, ele encostou a canoa bem próximo do barranco e eu saltei, ele seguiu o rio abaixo e falou, olha, cuidado, hein, a mata é traiçoeira, marca bem o lugar que você desceu, daqui meia hora estarei de volta, tudo bem tio, tudo bem, na volta ele me pegaria ali, fui entrando na mata fazendo fotos, comecei a fotografar os passarinhos, fui caminhando, olhando para o alto para poder fazer as fotos, eram muitos passarinhos, um mais bonito do que o outro, periquitos, papagaios, lindos, 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 naquela empolgação eu fui caminhando pela mata e não prestei atenção no caminho para poder voltar, quando eu me dei conta, eu já estava caminhando há mais ou menos duas horas, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não voltei, titio está lá me esperando, eu tenho que voltar, aí eu tentei voltar, tentei voltar, tentei voltar, meu tio coitado com certeza estava lá me esperando, ansioso, na tentativa de voltar, eu me afundava ainda mais naquela mata, foi me batendo um desespero, mas olha, um medo, mas um medo tão grande, um desespero enorme, começava a anoitecer, eu estava totalmente perdido no meio daquela mata, ali estava muito escuro, não conseguia enxergar nada, nada pela frente, com medo que alguma onça pudesse me atacar, eu subi numa árvore para poder passar a noite, muitos mosquitos ali me picando, não consegui dormir um minuto sequer, não consegui pregar os olhos, no dia seguinte, bem cedinho, desci da árvore, comecei a caminhar, tentando encontrar o caminho de volta, eu tinha que voltar, eu tinha que voltar, eu não podia ficar ali, eu estava com sede, muita sede, com fome, cansado, rezando para encontrar alguém que pudesse me ajudar a encontrar o caminho de volta, eu rezava a Deus, eu rezava a Nossa Senhora, que me ajudasse, eu não podia morrer ali, não, eu não podia morrer ali, eu estava desesperado, eu estava muito, muito desesperado, fome, sede, com medo de animais predadores, olho para o alto de uma árvore, com aquela fome, vi ali macacos comendo banana, uma banana diferente, banana do mato, comecei a procurar aquela banana, logo adiante encontrei, comi desesperadamente, como eu comi tanto aquela banana, eu fiquei com a barriga dura, há dias que não comia nada, há dias que não via nada pela frente para poder comer, agora eu precisava de água, eu estava com sede, continuei caminhando, eu precisava buscar água, eu tinha que encontrar água de qualquer maneira, depois de muito andar, as pernas estavam doendo, inchadas, encontrei água, essa água escorria sobre o solo, eu achava que era miragem, eu achava que aquilo era um sonho, não, 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 para a minha felicidade, era água de verdade, assim eu conseguia matar a sede, bebi, bebi, bebi aquela água, bebi demais, eu não perdi a esperança em ser encontrado, com certeza meu tio havia acionado as equipes de buscas na selva, sempre quando anoitecia, era um sufoco, tinha que subir em árvore, dormir encostado no tronco para não cair, dormia mal, dormia muito, muito mal, acordava toda hora, eu estava emagrecendo, eu estava emagrecendo, eu estava emagrecendo, tinha perdido peso, também pudera, não comia há dias, a não ser algumas frutinhas que encontrava, eu comecei a desanimar, agora eu começava a desanimar, estava achando que iria morrer, estava achando que agora seria o meu fim, há 12 dias que estava perdido naquela mata, estava muito fraco, não estava tendo forças para andar, em casa, ouvia latidos de cachorro, cachorros latindo, onde? É miragem? Olha, escute, cachorros latindo? Será que é verdade? Será que estou sonhando? Agora ficava mais sentado, eu estava cochilando, encostado numa árvore, comecei a ouvir vozes, cachorros latindo, achava que estava sonhando, delirando, quando alguém tocava em mim, ei, ei, acorda, acorda moço, abro os olhos, vi dois homens, eles queriam saber quem eu era, o que estava fazendo ali, foi a minha salvação, eram dois ribeirinhos que estavam caçando ali com seus cachorros, esses homens improvisaram uma maca, feita com um pedaço de pau e me levaram até a sua casa, aleluia, aleluia, eu estava salvo Deus, meu pai eu estava salvo, eu estava salvo, me deram comida para poder comer, uma cama decente para poder dormir, há dias que não comia, há dias que não podia dormir direito, a filha desse meu anjo da guarda, estava cuidando de mim, uma moça bonita, uma moça linda, muito meiga, aquela beleza natural, pés no chão, pele linda, moça muito bonita, por uma semana ela cuidava de mim, agora recuperado, eles me levariam de volta, de canoa, até a cidade, para que eu encontrasse os meus tios, que felicidade, que alegria, eu não me contentava de tanta alegria, eu estava muito feliz, essa moça, a Maria, fizemos uma grande amizade, mas uma grande amizade, ela me acompanhou até a casa de titio, me apaixonei por ela, eu fiquei muito apaixonado por ela, eu nunca tive namorada, nunca nenhuma menina se aproximava de mim, eu me achava feio, eu tinha medo de espelho, agora ela, ela estava gostando de mim, eu não queria mais voltar para São Paulo, não, 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 eu não queria mais voltar para São Paulo, eu não conseguia deixá-la, assim começava o nosso namoro, ela me amando, eu também a amando, falei com seus pais, que eu queria namorá-la, eles sorriram e disseram, tudo bem, tudo bem, se vocês se amam, tudo bem, em seis meses, nos casamos, eu fiquei direto na casa de titio, eu vinha lá todos os meses, eu vinha para a casa de titio, para ver a minha ribeirinha, nos amamos muito, ela está grávida do nosso primeiro filho, eu jamais imaginaria que fosse encontrar a minha primeira namorada dessa forma, olha, me perco numa selva cheia de animais perigosos, numa das noites que eu estava em cima de uma árvore para dormir, uma enorme onça, com certeza sentindo o meu cheiro, ficava rosnando de um lado para o outro, olhando para o alto, eu tremia, eu tremia de medo, muito medo, que ela me descobrisse, subisse na árvore e me devorasse, ali eu comecei a rezar, ali eu comecei a rezar a Deus, a Nossa Senhora, que me protegesse, passei muito, muito medo naquela noite, foi um alívio quando aquele felino, calmamente, saia dali, depois de muitas rezas, aquele animal que ficava olhando para o alto, rosnando, calmamente, deixava aquele lugar, eu tinha praticamente perdido as esperanças em ser encontrado, estava à beira da morte, mais uns dias eu morreria, eu não tinha mais forças, tinha perdido mais de 15 quilos, não estava mais conseguindo andar, não, 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 eu não conseguia mais andar, a fraqueza era muito grande, as minhas pernas magras, magras, finas, meus braços finos, eu não tinha mais forças, eu não iria mais ter condições em subir em árvores para poder dormir, fatalmente, seria devorado, seria devorado por algum felino, com toda certeza, eu não podia morrer, não, não, eu não podia morrer, eu não podia morrer, a minha felicidade estava a caminho, uma ribeirinha estava à minha espera, como que eu poderia imaginar, como que eu poderia imaginar que eu seria salvo para os ribeirinhos, eu me casaria com uma ribeirinha linda, ela me confessou que sempre sonhou um dia poder morar numa cidade grande, somente não esperava que o seu futuro marido chegasse na sua casa, deitado em cima de uma maca improvisada, sendo puxada pelo seu pai, como que ela imaginaria que aquele príncipe encantado chegaria dessa maneira, em cima de uma maca improvisada, puxada pelo seu pai, ela jamais conseguiria imaginar uma coisa dessa, agora, eu teria que me perder numa mata para poder encontrar a mulher da minha vida, olha como que é a vida, gente, olha como que é a vida, eu não tinha sorte com mulheres, eu teria que me perder numa mata para poder encontrar a mulher da minha vida, são coisas do destino, assim é a nossa vida, a nossa vida é cheia de altos e baixos, a gente não consegue saber o nosso amanhã, como que eu poderia imaginar que eu teria que me prender numa mata para poder ser feliz no amor, são coisas do destino, assim é a nossa vida, por favor, Paulo Silas, conte a minha história, converse com suas amigas do canal, peça a elas, a eles também, que deixem lá as suas opiniões, obrigado por narrar a minha história, e até a minha história,